Não basta você ter um diferencial, você precisa transparecer esse diferencial. As pessoas, elas têm que saber. Então, por exemplo, não basta você ser um psicólogo, uma psicóloga perinatal. Não basta isso para atrair clientes. Você tem que transparecer o tempo todo para os seus clientes, né? Que você é um psicólogo perinatal, é isso que vai fazer atrair os clientes, percebe? Então, aqui para a gente é, não basta você ser um psicólogo com um diferencial. Você tem que transparecer para as pessoas esse diferencial. Você tem que estar participando de eventos, você tem que estar postando nos seus stories, os seus certificados, o livro que você está lendo. Entende? Tem que transparecer que você tem esse conhecimento. Tchau, tchau.